O Saber Direito desta semana é sobre a lei de investigação criminal. Apresenta polícia judiciária e delegado, investigação policial, presidência da investigação policial, poder requisitório e indiciamento. O professor é o delegado de polícia Henrique Hoffman, agora no Saber Direito. Olá, caros alunos do programa Saber Direito, da TV Justiça, do Supremo Tribunal Federal. Meu nome é Henrique Hoffman, sou delegado de polícia no Paraná, professor e escritor. Estou com vocês ao longo desta semana no nosso curso sobre a lei de investigação criminal, a lei 12.830 de 2013, que está sendo analisada à luz, principalmente da Constituição Federal e de uma maneira sistemática com todo o nosso ordenamento jurídico. Vimos na primeira aula questões importantes sobre a polícia judiciária e o delegado de polícia, passando pela divisão de atribuições, diferenciando as atribuições investigativas da Polícia Civil e da Polícia Federal, chegando até a analisar a carreira jurídica do delegado e a natureza das suas funções. Passamos, na aula passada, sobre todos os procedimentos policiais, não só o inquérito policial, mas também o termo circunstanciado, a verificação da procedência das informações e o próprio boletim de ocorrência circunstanciada. E vimos também uma moderna concepção do inquérito policial, uma investigação criminal analisada à luz, então, dos direitos e garantias fundamentais estampados na Constituição. Analisamos que a polícia judiciária desempenha uma função de maneira imparcial, sem compromisso com a acusação ou, tampouco, com a defesa, servindo o inquérito policial mais do que um auxílio para a acusação, na verdade, como um mecanismo de preservação de direitos. Uma função preservadora, portanto, é aquela que salta aos olhos do procedimento policial. Agora, na terceira aula, vamos estudar também tema de extrema importância, vamos aprofundar nisso, que é a presidência do inquérito policial. A presidência, o comando, a coordenação do inquérito policial pelo delegado de polícia. Bem, e para estudar a presidência do inquérito policial pelo delegado, não poderíamos começar de outra forma, senão entendendo o que significa o princípio do delegado natural e também no que consiste a inamovibilidade da autoridade policial. O princípio do delegado natural, apesar de consistir numa ideia bastante lógica, que se deflui da própria Constituição Federal, esse princípio vem sendo tratado de uma maneira mais recente, pela doutrina mais moderna. Nem sempre você encontra a exposição sobre esse postulado em todos os estudiosos das ciências criminais. A ideia do princípio do delegado natural é bastante simples. Ela vem na linha de um chamado princípio da autoridade natural. Isso significa que todo aquele que exerce um cargo de autoridade, que tem em suas mãos uma parcela importante do poder estatal e, por isso mesmo, repercute de maneira significativa nos direitos do indivíduo. Esse cargo, essa pessoa que exerce esse cargo, ela deve ser escolhida para atuar num determinado caso, segundo regras pré-estabelecidas. Em outras palavras, não se pode pegar um delegado, um promotor, um juiz ou mesmo um defensor público para atuar num caso específico, depois que o fato aconteceu, por critérios escusos, por interesses particulares. Os critérios pré-definidos, aptos a indicar qual autoridade vai atuar no caso, são critérios que devem obediência ao interesse público. O cidadão, ele tem o direito de antemão de saber quem é que vai atuar num procedimento estatal em seu desfavor ou mesmo em seu favor. É uma regra, portanto, que muito mais do que proteger o cargo, se destina ao cidadão. É uma garantia básica. E essa garantia, ela vem sendo trabalhada com maior frequência com relação aos magistrados, tendo em vista o princípio do juiz natural, também aos membros do Ministério Público, com o princípio do promotor natural. Mas, não podemos esquecer que esse princípio da autoridade natural também se aplica aos defensores públicos, com o princípio do defensor natural, e também à autoridade de polícia judiciária, com o princípio que estamos examinando agora, do princípio do delegado natural. Esse postulado, ele vem sendo reconhecido, repito, pela doutrina mais moderna, que enxerga uma garantia para o próprio cidadão. São regras pré-estabelecidas, estampadas aí na nossa legislação. O postulado do princípio do delegado natural, muito embora ele não venha com esse nome, com todas as letras, na Lei 12.830, ele vem sendo extraído, segundo aponta a doutrina, do parágrafo 4º do artigo 2º da Lei de Investigação Criminal. Vamos acompanhar o que que traz, então, esse dispositivo. Parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 12.830. Diz o seguinte, O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, em curso, veja, com base na nossa aula anterior, que você já sabe que o inquérito policial é um dos procedimentos, mas não exclui a existência de outro procedimento previsto em lei, tal qual o termo circunstanciado, ou mesmo a verificação da procedência das informações. Então, retomando, o inquérito policial ou outro procedimento em curso, ele somente pode ser retirado das mãos de um delegado e passado para outra autoridade policial se forem observados motivos de interesse público. Quais as hipóteses trazidas pelo parágrafo 4º do artigo 2º que possibilitariam a retirada de um inquérito policial para as mãos de uma outra autoridade sem que isso implicasse em violação do princípio do delegado natural? A lei traz duas situações. Ela trata da avocação e trata também da redistribuição. Basicamente, grosso modo, a avocação acontece quando o superior hierárquico, um delegado, ele avoca para si o inquérito policial de um inferior hierárquico seu. A avocação, portanto, acontece quando a autoridade superior traz para si, chama para si a presidência do inquérito. Já a redistribuição, ela acontece quando um delegado de polícia superior hierárquico, ele redistribui, não para si, mas para um outro delegado para que ele possa, então, exercer os atos de comando do procedimento. Repito, essa avocação e redistribuição não podem ser feitas de maneira aleatória e arbitrária. Elas devem sempre ser feitas apenas com base no interesse público, apenas se houver realmente um motivo fundamentadamente colocado para que o cidadão seja beneficiado com a mudança da presidência do inquérito. Por exemplo, se alguma situação particular de licença, vamos imaginar, acomete o delegado e aquele inquérito policial tenha sido paralisado pela falta de uma autoridade para exercer os atos de comando. Aí, me parece que seria perfeitamente possível e justificável que se transmitisse o comando para um outro delegado, porque o que se desejaria não seria favorecer ou prejudicar ninguém, muito pelo contrário, mas apenas dar efetividade àquele inquérito policial, evitando que ele ficasse estagnado e paralisado. Fácil perceber, então, que o princípio do delegado natural ele é uma proteção para o próprio cidadão no sentido de que o inquérito policial não vai ser tirado das mãos de uma autoridade de polícia judiciária para se tentar influenciar no resultado daquela investigação. Agora, eu chamo de novo os nossos alunos para que possam fazer uma pergunta. O delegado pode ser removido a pedido de políticos? Bem, interessante pergunta que causa dúvida, principalmente na população em geral, que não tem conhecimentos básicos sobre o mundo jurídico, o que não é o nosso caso. E nós sabemos aqui pela própria Lei nº 12.830, de 2013, a Lei de Investigação Criminal, que, com base no princípio do delegado natural, não pode haver nunca a redistribuição ou a vocação de um inquérito para que se tente influenciar o resultado de um inquérito. Mas, uma outra artimanha poderia ser utilizada para que se tentasse, então, afetar o resultado da investigação. Em vez de se redistribuir o próprio inquérito, se removeria o delegado de uma delegacia para outra, para que, então, ele não atuasse mais em determinados casos. Vejam que são duas situações diferentes para se tentar, arbitrariamente, mudar o rumo de uma apuração policial. seja retirando o próprio inquérito das mãos de uma autoridade para a outra, seja retirando o próprio delegado. O inquérito permaneceria na delegacia e quem mudaria seria o delegado. E é óbvio que não pode, não é admissível, configurando, inclusive, um ato ilícito, essa remoção arbitrária de um delegado a pedido, por exemplo, de um político. para quem não sabe, a polícia judiciária, ela não possui vinculação com o poder legislativo. Na verdade, a polícia judiciária é um órgão que está inserido dentro do âmbito do poder executivo. Então, parece claro que os políticos, em geral, pertencentes ao legislativo, os parlamentares, eles não possuem qualquer tipo de ingerência sobre a atividade da polícia judiciária. E mesmo aqueles políticos que integram o poder executivo, eles também não podem interferir dessa maneira na fase de investigação criminal. Apesar de a polícia judiciária civil, no caso dos estados, vinculada ao executivo estadual e a polícia judiciária federal, a polícia federal, vinculada à União, à própria presidência da República, essa vinculação ao chefe do executivo, não significa interferência funcional. Não se pode admitir, então, que o chefe do executivo utilize uma hierarquia meramente administrativa e tente a transformar numa hierarquia funcional. Certo? Então, o que existe entre uma autoridade superior e o delegado é uma hierarquia administrativa, de mera alocação de recursos. E nunca uma hierarquia funcional. Até porque nós vamos estudar na sequência, justamente, a independência funcional do delegado de polícia. Ou seja, a sua livre possibilidade, calcada no ordenamento jurídico, de tomar as decisões de maneira livre, sem interferências externas. Note, portanto, que mesmo aquela hierarquia que existe na polícia judiciária, que é a hierarquia administrativa, ela não pode chegar ao ponto nunca de acabar violando o princípio do delegado natural ou mesmo a inamovibilidade do delegado. É essa inamovibilidade que impede, então, que o delegado de polícia seja removido de um local a outro por um interesse privado escuso, que não aquele que atenda a um reclame de interesse público. É isso que diz, em apertada síntese, o parágrafo 5º do artigo 2º da Lei de Investigação Criminal, a Lei nº 12.830. Esse dispositivo diz que a remoção de um delegado, ela só pode ser feita se praticada por um ato fundamentado. Essa fundamentação, evidentemente, terá que atender ao interesse público, como nós estamos vendo. Bem, vista, então, essas importantes questões do princípio do delegado natural e daí na inamovibilidade, a gente avança agora para outros tópicos também de igual relevância, que consistem na independência funcional do delegado de polícia. Nós vamos avaliar aqui quais os fundamentos da independência funcional e algumas repercussões teóricas e práticas dessa liberdade de atuação do delegado de polícia. O que é a independência funcional? Para que serve? Será que é só uma prerrogativa do delegado para satisfazer o interesse próprio? Ou, na verdade, a independência funcional ela é uma importante garantia do cidadão que, por vezes, vai se ver na condição de investigado e aí ele vai desejar que todas as decisões do Estado de investigação sejam tomadas de uma maneira íntegra e não por interesses escuros. é isso que a gente passa a analisar agora. Então, quanto ao fundamento da independência funcional parece muito simples de entender. O delegado de polícia nós vimos na primeira aula faz parte de uma carreira jurídica essencial e exclusiva de Estado. Na verdade, o delegado ele consiste numa das autoridades estatais que concentra em suas mãos relevante parcela do poder do Estado. relevante ao ponto de, por autoridade própria do delegado de polícia ele poder restringir a liberdade de alguém por meio de uma prisão em flagrante ou até mesmo restrição temporária por meio de uma condução coercitiva. Pode o delegado por autoridade própria também acabar mitigando o patrimônio do suspeito quando ele acaba por realizar a apreensão de bens daquele investigado. Pode também acabar acontecendo uma mitigação importante na intimidade da pessoa porque ela evidentemente pode acabar tendo objetos apreendidos que dizem respeito de alguma maneira a sua vida privada. Nós vamos analisar a questão de cláusula de reserva de jurisdição e de cada tipo desses dados na aula posterior. Mas aqui fica essa menção de que o delegado de polícia por suas decisões acaba por mitigar os mais importantes direitos de um indivíduo. E assim agindo ele acaba atingindo as circunstâncias da pessoa. E rememorando lá o grande filósofo que dizia que a pessoa é sempre o eu e as suas circunstâncias. Então o Ortega e Gasset ele diz que quando você atinge as circunstâncias principais de uma pessoa você acaba afetando o todo. E é isso que acontece em uma investigação criminal. Veja que com base no inquérito policial acaba sendo mitigados os principais bens jurídicos de uma pessoa. Essa é então a importância de deixar a autoridade de polícia judiciária livre para não de maneira arbitrária mas calcada na Constituição nos tratados internacionais de direitos humanos e na própria legislação infraconstitucional tomar as suas decisões de maneira técnica segundo uma análise técnico-jurídica fundamentada sem ceder a qualquer tipo de outro interesse que não se revista de uma publicidade não seja um interesse público. o legislador ele deu sinais de que adota essa posição basta você perceber as discussões que levaram a edição da lei 2830 de 2013 aliás essa é sempre uma dica quando houver algum tipo de dúvida sobre a real intenção do legislador vale pesquisar o processo de elaboração daquela norma em regra você encontra lá nas discussões que os legisladores travaram qual era a finalidade que o parlamentar quis com a edição da norma qual era a real concepção que ele tinha e nesse caso da 2830 na justificativa ao projeto de lei que deu origem a essa norma o legislador colocou de maneira expressa que para que a condução da investigação criminal possa ser feita com a eficiência que a sociedade quer é preciso dotar a polícia judiciária e o delegado de polícia com o mínimo de autonomia com essas medidas a investigação ela ganha ela ganha não só em agilidade e eficiência mas principalmente em qualidade e imparcialidade palavras expressas lá do legislador quando editou a lei 12.830 porque segundo os parlamentares nessa justificativa aspas o delegado de polícia não sofrerá interferências escusas na condução do inquérito policial ou de outro procedimento vejam então a importância da independência funcional para que a condução a presidência do inquérito policial seja feita sempre de maneira a atender o interesse da coletividade e não de uma pessoa em particular ainda que seja uma autoridade o STF a nossa corte suprema ela já deu mostras de entender a importância de todo esse raciocínio quando ao analisar o inquérito policial e o indiciamento deixou bem claro que essa análise esse juízo de valor feito no curso do procedimento ele cabe única e exclusivamente a autoridade policial é o delegado de polícia que deve analisar no análise técnico-jurídica se há ou não elementos mínimos ou suficientes no sentido da materialidade ou da autoria de um determinado crime então veja o legislador deu mostras ao editar a 12.830 nas suas discussões de que entendeu a importância da independência funcional a corte suprema também alguns julgados ainda que não use expressamente que não enfrente expressamente esse tema acaba por revelar que reconhece a importância de um juízo de valor autônomo e imparcial do delegado de polícia e a própria doutrina mais moderna ela mostra também que não deve ser autorizado qualquer tipo de interferência contrária ao entendimento do delegado de polícia nesse ponto nós vamos fazer menção aqui ao dispositivo da lei de investigação criminal que na verdade foi vetado trata-se do parágrafo terceiro do artigo segundo da lei 2830 olha o que disse o que dizia já que foi vetado o dispositivo o parágrafo terceiro do artigo segundo o delegado de polícia conduzirá a investigação criminal de acordo com seu livre convencimento técnico jurídico com isenção e imparcialidade então veja o dispositivo vetado deixava bem claro com todas as letras que a condução do inquérito policial pelo delegado deve ser feita sempre com livre convencimento técnico jurídico isenção e imparcialidade professor mas se o dispositivo foi vetado significa então que não foi acolhido esse entendimento da independência funcional é isso? negativo cuidado com a interpretação que você vai fazer com relação ao veto a própria doutrina ela reconhece isso e basta você investigar as razões do veto realizado pelo poder executivo a esse dispositivo o executivo ao vetar não disse que estava fazendo por não reconhecer a independência funcional do delegado por achar que a autoridade policial ela não deve ter liberdade técnico jurídica para fazer as suas análises para tomar suas decisões não foi isso na verdade o executivo quis evitar um risco de que esse dispositivo fosse interpretado de maneira a excluir o poder de requisição do ministério público com relação ao inquérito policial nós vimos quando abordamos a divisão de atribuições que apesar de o ministério público não ter expressamente a atribuição de investigar lá no artigo 129 da constituição ele tem como atribuição expressa a requisição de diligências para a polícia judiciária quando o inquérito é terminado enviado ao judiciário e depois ao ministério público o membro do MP se acreditar que ainda não há justa causa para oferecimento da denúncia devolve o inquérito requisitando as diligências então o que se quis evitar aqui disse o executivo é que esse dispositivo aqui não permitisse uma interpretação que acabasse por afastar o poder requisitório do ministério público foi essa a preocupação e não uma eventual discordância com a independência funcional do delegado de polícia a doutrina como eu dizia ela diz isso ela faz essa leitura mais profunda ou seja o veto na verdade então não exclui o fato de autoridade de polícia judiciária conduzir o inquérito com isenção e imparcialidade com isenção e imparcialidade sem estar vinculado a uma parte ou outra a acusação ou a defesa sem ter compromisso com interesses outros diferentes do interesse público deve o delegado assim agir sempre calcado numa livre convicção não arbitrária mas fundada em todo o acabouço legal na constituição documentos internacionais direitos humanos e na própria legislação infraconstitucional aproveito a oportunidade aqui para chamar então mais um aluno para que possa fazer uma pergunta qual a importância da independência funcional do delegado de polícia bem com base já no que nós vimos nos fundamentos da independência funcional já deu para perceber que se trata de uma garantia do cidadão muito mais do que uma prerrogativa do delegado de polícia uma garantia do cidadão no sentido de que quando ele foi investigado ele não vai ter contra se instaurado o inquérito de forma assodada sem a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade como nós vimos o chamado juízo de possibilidade e tampouco ao final do inquérito eventualmente instaurado ele não vai ser indiciado de maneira não fundamentada com argumentos que não se revistam de técnica jurídica de interesse público e muito menos terá contra si decretadas medidas constritivas que relativizem direitos fundamentais a não ser por uma análise imparcial do delegado além dessa importância teórica nós vamos então agora analisar a importância com base nos desdobramentos da independência funcional a independência funcional ela repercute de maneira direta e de maneira importantíssima numa série de atos da polícia judiciária que são adotados com base indecisões do delegado e acabam atingindo de maneira frontal direitos do cidadão vamos investigar então cada uma dessas situações e aí será possível compreender verdadeiramente a importância da independência funcional do delegado de polícia e vamos começar com a situação de flagrância e de indiciamento a situação na qual alguém é conduzido a presença do delegado de polícia para uma garantia para chamada apresentação ali uma audiência de apresentação e de garantias uma audiência preliminar que é realizada perante o delegado de polícia para que ele analise se realmente existe situação flagrancial e mais do que isso se existe uma infração penal praticada com todos os seus substratos preenchidos fato típico ilicitude e culpabilidade se a situação flagrancial realmente está configurada qualquer uma delas seja um flagrante próprio seja um flagrante impróprio ou um flagrante presumido se eventualmente incidem então alguma causa que exclua o elemento do crime uma causa que exclua a ilicitude ou mesmo a culpabilidade se vai haver concurso de crimes concurso de pessoas se há incidência de qualificadoras ou privilegiadoras toda essa análise técnica jurídica deve ser feita no momento que um suspeito é conduzido à presença do delegado para essa audiência preliminar de apresentação e de garantias vale fazer um parêntese com relação a essa audiência para quem nunca ouviu esse termo trata-se de um entendimento novo e moderno que leva em conta o dispositivo da corte da convenção melhor dizendo convenção americana de direitos humanos chamado pacto de São José da Costa Rica que estabelece no seu artigo sétimo que toda pessoa que for presa que for presa e conduzida então em razão da suposta prática de um crime deve ser apresentada sem demora ou a um juiz ou a uma outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais então veja a pessoa quando capturada pela prática de um crime em situação de flagrante ou até mesmo em outra situação não flagrancial ela deve ser necessariamente apresentada sem demora ou a presença de um magistrado ou de outra autoridade autorizada pela lei a exercer essas funções parecidas equiparadas a funções judiciais e o nosso sistema normativo o nosso arcabouço legal ele traz justamente o delegado como essa outra autoridade é por essa razão que o CPP diz que a pessoa capturada deve ser apresentada colocada a presença do delegado de polícia então veja isso não significa que o delegado de polícia esteja se transformando num juiz mas tão somente que em situações específicas e pontuais o delegado pode perfeitamente exercer funções que tipicamente são judiciais exatamente essa que estamos tratando da prisão de alguém a privação da liberdade de alguém é uma função em qualquer ordenamento jurídico moderno destinada principalmente ao judiciário mas isso não impede que a legislação ela permita que uma outra autoridade como diz a convenção americana de direitos humanos e como estabelece o nosso código de processo penal que ela outorgue a essa outra autoridade ao delegado no nosso caso a análise inicial jurídica sobre a necessidade ou não da realização da prisão é isso que faz a autoridade policial quando tenha se encaminhado um suspeito de estar em situação flagrancial nesse sentido a função do delegado de polícia ela se manifesta com bastante clareza quanto ao seu aspecto jurídico nós vimos que a carreira da autoridade de polícia judiciária é uma carreira jurídica ele precisa como requisito dominar o arcabouço jurídico sendo bacharel em direito e se submetendo a um rigoroso certame para que possa exercer a função são exigidos os mesmos requisitos jurídicos do que as demais carreiras jurídicas inclusive a do magistrado além disso a função de analisar a restrição da liberdade de alguém denota que o delegado de polícia deve sempre atuar de maneira imparcial ele não está a serviço de qualquer das partes ele deve fazer então um juízo de valor com relação a presença ou não de indícios iniciais com relação a materialidade de autoria feita essa explicação parece claro que a independência funcional atua de maneira importante na decisão do delegado sobre prender ou não alguém flagrante não pode o delegado ser obrigado a determinar o encarceramento de alguém por conta da vontade de terceiras pessoas seja quem forem seja um particular ou mesmo a vontade do juiz ou do ministério público a decisão é autônoma do delegado claro que ela não vai vincular a posição subsequente dos demais atores jurídicos podendo perfeitamente o magistrado divergir e adotar outra posição o que não se pode admitir é que o magistrado membro do ministério público ou qualquer outra pessoa queira fazer prevalecer a sua vontade sobre a do delegado mudando a decisão do delegado que é independente isso é consagrado pela doutrina e é colocado também pela jurisprudência e pela própria lei 12.830 de 2013 nessa discussão sobre a flagrância entra também a própria decisão do indiciamento explico a decisão sobre prender alguém flagrante ou sobre indiciar alguém possuem requisitos semelhantes é preciso a colheita de elementos iniciais mas que se configurem indícios suficientes de materialidade e autoria não se pode haver o contentamento com meros indícios iniciais para que se decrete a prisão em flagrante ou para que se proceda o indiciamento indícios iniciais nós vimos são requisitos para deflagração do inquérito agora para prisão de alguém em flagrante ou para decisão de indiciamento ao final do inquérito é preciso mais é preciso que haja uma colheita mais substancial de elementos de elementos informativos ou elementos probatórios logo para que haja indiciamento ou a prisão em flagrante você precisa preencher esses mesmos requisitos indícios suficientes de materialidade e de autoria faço aqui uma observação para aprofundar com você um termo que é bastante utilizado que é o de que para prisão em flagrante ou indiciamento seria necessária prova da materialidade e indícios de autoria você vai ler isso aí talvez na maioria dos livros vai encontrar essa expressão prova da materialidade também julgados dos tribunais mas vendo tecnicamente essa questão a gente chega à conclusão de que não necessariamente precisamos de prova da materialidade em todo e qualquer caso para se decretar a prisão em flagrante ou para se determinar o indiciamento não estou a dizer que não é possível a colheita inicial de prova nós vimos que o inquérito policial ele colhe sim não só elementos informativos mas ele angaria provas são aquelas provas cautelares e repetíveis então toda perícia em pessoas e coisas eu dei o exemplo também das conversas degravadas de uma interceptação telefônica tudo isso é efetivamente prova vai ser submetido a um contraditório de ferido na fase do processo e tem um valor probatório então suficiente para no futuro gerar a condenação mas não necessariamente todo inquérito policial para uma decisão de prisão em flagrante ou mesmo para uma deliberação sobre o indiciamento vai conseguir colher prova dependendo da situação em concreto a polícia vai conseguir apenas a oitiva de pessoas e nós sabemos que a oitiva de vítimas testemunhas e do próprio suspeito na fase do inquérito são considerados elementos de informação porque serão repetidos na fase do processo e é possível sim que haja a decretação de uma prisão em flagrante ou mesmo de um indiciamento com base em oitivas com base portanto exclusivamente em elementos informativos esses elementos informativos as oitivas podem evidenciar que um crime aconteceu ou seja podem demonstrar a materialidade do delito e mostrar também obviamente que existe um suspeito um autor que efetivamente praticou aquela infração investigada em resumo indícios suficientes de materialidade e autoria podem ser obtidos sim com base em elementos informativos não necessariamente é preciso prova da materialidade prova da materialidade pode ser colhida na fase do inquérito mas não necessariamente então fica essa ressalva aprofundando esse raciocínio você dificilmente encontra em livros de doutrina mas para fornecer um conhecimento diferenciado com você que se interessa pela investigação criminal a gente faz essa observação porque sabemos da diferença entre elementos informativos e elementos probatórios tá certo? bem ficou fácil entender então a importância da independência funcional para o flagrante e para o indiciamento e eu mencionei que são os requisitos semelhantes esses requisitos a gente consegue extrair então da legislação e especificamente dessa lei que estamos estudando abre então no parágrafo sexto do artigo segundo da lei de investigação criminal porque lá você vai encontrar a disciplina do indiciamento o indiciamento ele por incrível que pareça não é tratado no código de processo penal o nosso cpp ele trata ele menciona diversas vezes o termo indiciado mas não qualifica não conceitua esse importante instituto jurídico coube a lei 12.830 de 2013 trazer então pioneiramente o conceito de indiciamento e lá no parágrafo sexto então a gente encontra o seguinte que o indiciamento ele é um ato privativo do delegado de polícia significa que outra autoridade não pode praticá-lo e muito menos determinar que o delegado indiciu deixe de indiciar alguém e o indiciamento ele vai se dar por um ato fundamentado por ato fundamentado lê-se uma decisão porque o delegado está deliberando sobre uma situação controvertida é uma decisão efetivamente e ela tem que ser motivada essa motivação se dá exatamente por meio da independência funcional o delegado tem a liberdade para pesquisando em todo o nosso arcabouço legal encontrar os fundamentos técnicos jurídicos fazer como diz expressamente o parágrafo sexto a análise técnico-jurídica do fato e assim fazendo o delegado indica a autoria e a materialidade do crime bem como as suas circunstâncias tá certo então a nossa corte superior o STF não poderia chegar a um entendimento diferente e disse expressamente já num precedente que o indiciamento então ele é privativo do delegado ele é uma atribuição exclusiva da autoridade de polícia judiciária devendo ser feita então com essa dessa forma né de maneira imparcial evitando que determinada pessoa seja colocada na incômoda posição de indiciado de maneira não fundamentada desmedida ou por qualquer tipo de pressão além da flagrância e do indiciamento a independência funcional repercute de maneira significativa na análise das excludentes de ilicitude vamos fazer uma breve introdução apenas para que você lembre que o crime segundo a doutrina majoritária encampada pela nossa jurisprudência é formado por três substratos fato típico ilicitude e culpabilidade no segundo e terceiro substratos do crime quais sejam ilicitude e culpabilidade o que se deve investigar é se não existem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade análise a contrário senso se não há uma justificante ou uma exculpante então significa que estão presentes a ilicitude e a culpabilidade perceba então que o crime para que se aperfeiçoe ele precisa ter então preenchidos três requisitos três elementos não basta o fato típico fato típico ele se opera num primeiro momento pela chamada tipicidade formal a tipicidade formal é uma mera operação de subsunção operação mecânica de correspondência entre a conduta praticada pelo criminoso e o tipo penal estampado na legislação se o suspeito o criminoso se a conduta praticada por ele se encaixa num tipo penal significa que está presente a tipicidade formal além disso nós temos a tipicidade material que veremos na sequência mas ainda que estejam presentes a tipicidade formal e material ou seja o fato típico isso não é suficiente para que o indivíduo seja tratado como criminoso para que ele tenha seus direitos restringidos portanto como se tivesse praticado um crime não basta o fato típico nesse ponto entra a importância da análise das excludentes de licitude também chamadas de justificantes essa análise ela não deve ser feita apenas no final do processo pelo juiz desde o início da perseguição penal é não só um poder mas um dever da autoridade de polícia judiciária investigar se aquele suposto fato criminoso na verdade foi praticado acobertado por uma excludente de licitude em termos mais claros se o suspeito foi conduzido para a delegacia de polícia por supostamente ter matado alguém mas saltam aos olhos desde aquele momento inicial que na verdade o agente ele agiu em legítima defesa e há provas irrefutáveis disso que são visíveis já num primeiro lance de olhar o delegado de polícia ele não pode fechar os olhos ao fato de que há uma excludente de licitude inquestionavelmente presente se fizesse isso a autoridade policial estaria determinando a prisão em flagrante de alguém que não cometeu o crime porque não basta repito a prática de um fato típico é preciso que também haja ilicitude e que também haja a culpabilidade daquele agente é dizer um indivíduo conduzido a delegacia de polícia por supostamente ter praticado um crime não pode ser encarcerado por um ato automático a razão de o nosso modelo de perseguição penal ter dotado uma autoridade com os poderes para se mitigar direitos fundamentais de alguém pertencente a uma carreira jurídica que é o caso do delegado tem uma razão de ser isso não foi colocado por acaso pelo constituinte e pelo legislador a razão de ser é justamente proteger os direitos fundamentais de todos inclusive dos investigados para entender a importância disso basta pensar que amanhã ou em qualquer momento adiante você ou alguém da sua família algum conhecido seu pode perfeitamente se ver numa situação como essa eu posso eventualmente de repente ser colocado numa situação em que eu seja abordado por um criminoso que aponta a arma para minha cabeça e eu sou obrigado diante dessa agressão injusta e iminente ter que reagir usando dos meios necessários e proporcionais e acabar por matar esse agressor para salvar a minha vida e se eu agir assim ou qualquer um de nós nós não podemos ser considerados criminosos se houver prova clara disso desde um momento inicial é completamente arbitrário que o indivíduo que agiu protegido pela legítima defesa seja preso invertendo-se o tratamento de criminoso e vítima essa importante discussão vem sendo já travada pela moderna doutrina que reconhece a legitimidade e a importância do delegado de polícia usando a sua análise técnico-jurídica facultada pela própria lei 2830 e decorrente da constituição federal fazer a análise não promovendo encarceramentos indevidos o delegado ele tem que ser um filtro um filtro garantista que serve ali para respeitar direitos fundamentais e aplicar as garantias bem vista a questão das excludentes de licitude parece inequívoca que não só o delegado pode mas deve aplicá-las eu chamo nossos telespectadores e nossos alunos para que possam fazer mais uma pergunta a autoridade de polícia judiciária pode aplicar o princípio da insignificância e deixar de prender em flagrante interessantíssima pergunta que se insere nessa discussão que estamos travando que é a da importância da independência funcional e as suas repercussões ora nós acabamos de falar sobre uma das excludentes de ilicitude aliás sobre as próprias excludentes de ilicitude que afastam o crime afastam o segundo substrato do crime nós vimos que para que um crime seja considerado aperfeiçoado é preciso o preenchimento dos três elementos fato típico ilicitude e culpabilidade logo se há uma excludente de ilicitude não há crime se há uma excludente de culpabilidade por exemplo a menoridade um adolescente conduzido até a delegacia não pode nunca a autoridade policial decretar sua prisão em flagrante deve o delegado considerar que não há culpabilidade e aplicar a legislação especial que no caso é o estatuto da criança e do adolescente e de igual maneira quanto ao primeiro substrato do crime que é o fato típico eu já adiantei que ele se bifurca em tipicidade formal e tipicidade material não basta a operação mecânica de encaixe da conduta num determinado tipo penal não basta a tipicidade formal nós precisamos analisar também a chamada tipicidade material o que que significa significa que para que realmente exista um crime é preciso que aquela conduta se revista de uma especial relevância que tenha havido de fato um ataque relevante a um bem jurídico tutelado pela norma penal não será qualquer ataque ao bem jurídico protegido que possibilitará o aperfeiçoamento de um crime e ensejará a atuação dos órgãos de perseguição estatal especialmente a polícia judiciária nesse contexto se insere o chamado princípio da insignificância é um princípio que ainda não possui amparo legal mas é reconhecido pela doutrina esmagadoramente majoritária e pelas próprias cortes superiores tendo o STF inclusive colocado os parâmetros de aplicação do princípio da insignificância nesse sentido não podemos fechar os olhos também a eventualmente aquele fato que gerou a condução de um suspeito à delegacia na verdade ser um fato insignificante porque presentes os pressupostos de aplicação desse princípio que também é chamado de princípio da bagatela note se a autoridade de polícia judiciária ao tomar contato inicial com os fatos perceber que há elementos de convicção robustos sejam elementos informativos ou probatórios que demonstrem para além de alguma dúvida substancial que o fato é insignificante a autoridade de polícia judiciária tem obrigação de aplicar o princípio da insignificância não realizando a prisão em flagrante daquele suspeito que na verdade não cometeu crime algum porque é obergado por essa causa que exclui a tipicidade material não faria sentido assim como no caso de excludente de licitude o delegado de polícia prender alguém acobertado por uma situação de atipicidade material um exemplo mais fácil de ser vislumbrado é a própria situação do furto talvez percentualmente seja o crime em que haja a maior aplicação do princípio da insignificância ele aconteceria quando o suspeito sem ostentar um passado que demonstre que ele estava voltado para o mundo do crime sem ostentar condenações anteriores etc foi um ato isolado daquele suspeito ele acabou por subtrair uma coisa alheia móvel de pequeno valor de um valor insignificante no furto a doutrina a corte suprema o STF eles tem reconhecido como parâmetro para aplicação da insignificância o valor percentual do salário mínimo então até um terço do salário mínimo se aplicaria o princípio da insignificância e num patamar de dois terços até um salário mínimo seria possível a aplicação não da insignificância mas do chamado furto mínimo que é aquela causa que vai tornar a pena do suspeito menor veja esse é um dos critérios da insignificância obviamente que é o valor da coisa mas ele não deve ser analisado de forma isolada você avalia também a própria vida pregressa daquele suspeito deve ser investigado o impacto que o ato supostamente criminoso gerou na vítima porque a subtração por exemplo de uma bicicleta de uma vítima que só tem aquilo como meio de transporte inegavelmente possui uma lesividade uma ofensividade considerável que não deve admitir o afastamento do crime vejam que existem pressupostos fixados e se o delegado ele tiver segurança com base nos elementos iniciais robustos para entender que incide o princípio da insignificância ele não deve promover a prisão em flagrante daquela pessoa ele não deve promover obviamente também o indiciamento daquele indivíduo e aí surge a dúvida com relação a qual procedimento adotar o que o delegado deveria fazer numa situação como essa ele não deve prender em flagrante isso parece bem evidente agora que tipo de procedimento que ele deve instaurar como formalizar esses elementos iniciais aí a doutrina se diverge ela diverge ela se divide a parte dela diz que deveria ser instaurado um inquérito policial ainda que não se faça a prisão em flagrante o inquérito policial seria instaurado para que houvesse a documentação então dos elementos de convicção outra parte da doutrina que eu me filio entende que não necessariamente deve haver instauração de inquérito ora se já acolhe a polícia judiciária elementos minimamente robustos que demonstram que o fato não é criminoso não se deve instaurar um inquérito de um fato atípico isso seria um constrangimento ilegal contra o suspeito aliás os tribunais superiores tem trancado os inquéritos policiais instaurados sem que haja um fato supostamente criminoso então a instauração de um inquérito para apurar um fato insignificante ensejaria um eventual trancamento do inquérito nós temos essas possíveis soluções para quem entende então que não deveria ser necessariamente instaurado inquérito você teria aquele procedimento que nós já estudamos que é a verificação da procedência das informações tudo seria documentado permitindo claro a posterior análise do ministério público e do poder judiciário vale ressaltar a aplicação do princípio da insignificância pelo delegado ou de uma excludente de licitude não vincula a posição dos demais atores jurídicos cada qual permanece com sua independência funcional preservada e íntegra não há qualquer tipo de prejuízo para o eventual exercício do poder acusatório do ministério público correto bem ficou fácil então entender a importância como nós vimos do princípio do delegado natural da inamovibilidade do delegado de polícia e por fim a relevante função que exerce a independência funcional da autoridade de polícia judiciária mais do que uma garantia do delegado de polícia estamos falando aqui de uma proteção para o próprio cidadão que eventualmente ao ser conduzido por uma situação flagrancial ele não vai ser encarcerado de maneira arbitrária é uma proteção então que vai albergar toda a sociedade tá certo espero que tenha aproveitado então essa nossa terceira aula não perca a sequência com mais duas aulas em que vamos destrinchar diversos dispositivos da lei de investigação criminal sempre com uma visão constitucional do tema grande abraço ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri